Bateu, vai pagar os pecados. Chegando um machadão aqui, ó. Olha, é fight, é PT de fight. Eu vou pegar o machadão aqui, ó. Eles guivaram, eles guivaram, eles guivaram, eles guivaram, eles guivaram. Pega esse cara. Esse cara é mais onde? Iria matar isso, não é coisa. Tá aliviado. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, eu pego. Não, não, quer ganhar ao, meu mano. Quer ganhar ao, volta. O cara aqui tá bonito, velho. Volta. Demônio. Acabou-se. Nossa, cara, crashou o bagulho. Ó, o loot sai. Pega o more finner. More finner, more finner. Peguei, peguei. Dois, 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 dois. Peguei, peguei, peguei. DR, DR nele. Puxa ele, puxa ele, vai voltar ele. Puxa? O nome de Jesus. Puxa ele, não puxei. Fora aí na alfêmia. É sandália real, é sandália real, relaxa. Ó, desmontou outro pra ele aqui. Pode ir, pode puxar, vai puxando. Mata ele, foca ele. Vou focar esse tank aí, vou tentar tirar esse tank. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, poder da capivara. Nossa, poder da capivara. Nossa, ele te matou. Ele tinha de cá, GG. Pega o outro. Eu vou deixar ele pegar, eu não vou deixar ele pegar. Só um luteia, só um luteia. De longe, de longe. Nem fudei. lutei o corpo do amigo que ficou pra trás aí gente morreu também poder da capivara poder da capivara é pra passar pra quem o lute vai morrer o ruiva sei lá o ruiva vai matar todo mundo vai nada vai nada todo mundo é o caralho peixe aí ó o cavalo aqui não passa ninguém porra não passa ninguém ele acha que vai correr coitado eu tenho pena de você desclapa desclapa quem vai pegar a lute pega e quem não vai pegar a lute sai ele é bait isso daí né não é não é não é não é porque acho que vai zonar ele vai zonar é um cara aí que ele vai vai zonar nada puxa ele tem que dar cc lock nele vai daí ó black peguei morreu vem cá você encasso embora e eu acho que o cara vai me matar aqui ó aonde pinguim tá zoando tá zoando tá vendo que o pessoal tem que ser em audição seletiva é foda também né mano eu não conheço né aliado ninguém então eu tava na cidade e não morre não é tá quando eu falei que eu vou desmontar o black gostou ó tem um cavalo tem um cavalo indo para a estrada também na direção de isso cara é um cavalo chegando em 32 aí parece que a religião vai passar vai passar vai passar tu viu dar nem desmonta 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 aí na frente da desmonta aí na frente da desmonta aí na frente da uma turma não tem na frente da que ainda um cavalo para ti aí ó três aqui ó essa ordem um três aqui ó tá aí o cara que tá trazendo a ordem aí choque na situação com a ordem só que tá tranquilo e não sabe o trabalho que deu para pegar essa ordem lá naquele mapa lá é o como veneno pode ficar tranquilo eu dei misclick mano ali eu dei misclick foi mais bad vai 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 peguei 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 desmontei dei punge vou voltar lá para o orbe eu tô sem veneno agora com ele tá bom explodiu 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 desclapa a um só pega item ele tá indo no cantinho tá no cantinho tá no meio aqui comigo tá bateu invi boa pegou é o pai porra porra não tem um por não tem um por não tem um por tá isso não é ele vou jogar ele para lá o cara tá realizado tá bom boa é pouco mas é dinheiro não tá certo nossa mas os cara esses aqui tão bonitas mesmo cara mesmo cara mesmo cara até aqui ó vendo no ping de baixo aqui ó esse susturante aqui morre tem três aqui que vão morrer tô com um tipo de vida só eu vou pegar eu vou pegar o outro lado com ai caralho nossa eu tava tá aguentado no outro velho não acredito não vai montar mano não vai você que não monta tomo veneno aí quem não monta quem tá seguindo esse cara bom vovinha pega né vovinha caramba não então bota caralho de deus cara cheio de bichinho aqui me batendo sai novo maldito do inferno é por baixo galera por baixo o que é isso família que ordem rapaziada é demais desmontado desmontado eu preciso de purgei eu preciso de purgei na boca dele ele tem invie boa 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 linda é isso tamo meu deus explodiu o cara que isso vai recebendo ai viu que isso meu mano ignorante viu 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 nossa viu deu o bomb junto rapaziada boa boa croninha boa ignorante mano boa tarde quem não tem food papa food ai quem tá sem food por onde por baixo baixo em cima baixa em cima baixa em cima tá tudo baixo em baixo e depois eu sou velho que maluco de ordem e já é a casa você tá com veneninho ó foi ver a bota Tem dois caras me batendo aqui, ó. Tem dois caras me batendo aqui, ó. Não, pô, ele fica dentro, ele fica dentro dessa paradinha. Tem dois caras me batendo aqui, pô. Tem dois caras me batendo aqui, pô. Gata ele, regata ele. Tô ventando eles aqui. Ih, morri, morri. Ah, não. Você quer correr aqui pra gente? Ele tá esquentado o bot. Eu já pujei antes, não tenho mais nada. Aí, acabou a bota dele. Tem que pujar no momento certo, rapaziada. Já tá saindo ele. Darden já botou a corrente no homem. Morreu, morreu. Tá. Já desclapo, tem muita gente. Sai, 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 sai. Desclapo, pega um, só pega item. Quem não... Que isso? Música 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 Música